ae sarinha na terapia ocupacional eu faço pergunta aqui, cadê? só dois, só dois só dois cadê o cavalinho? cadê o cavalinho, sarinha? cadê? gostei do cavalinho anda aí no cavalinho, anda anda anda, sarinha no cavalinho, anda anda, sarinha no cavalinho, anda aqui tem mais coisa aqui tem mais coisa não tem nem a metade disso é? olha o pintinho, deixa eu ver, deixa o papai ver cadê? cadê o pintinho, cadê? cadê? cadê o pintinho, cadê? deixa eu ver é é ó, fica aqui olha lá minha tia, ó vai, pega ali o brinquedinho pega, ei, não vai mexer não, aqui fica aqui vai, pega os brinquedinho, vai tá bom então tá bom sai tá bom tá bom tá bom